Foi tipo hoje, ainda me lembro quando nós dois nos prometemos Tudo de bom, tudo era bom, era só love, não havia inferno E tu fazias o que eu queria e vice-versa era perfeito Até que um dia tudo mudou, o nosso love acabou Me diz o que é que tu fizeste, me diz só se sou um teste Então me diz o que eu te fiz, se eu te comportas assim Baby, me diz só se foi ilusão tudo o que vivemos E as promessas que fazíamos quando estava good Não sei, não sei o que está a acontecer Talvez alguém saiba o que fazer Se existe ou não alguma solução Vamos sentir os nossos corações Deixa, deixa como está Deixa, deixa, deixa como está Olha para os meus olhos, para de mentir Tu nunca me amaste, tens que admitir O que sinto é raiva, pelo que passei E o que tens é medo, tenta perceberes que Tudo o que passou, passou O romance terminou, fui tão bom enquanto durou Não vamos inibir, já não está dá pra fingir Tenho medo que seja o fim Me diz o que é que tu fizeste Me diz só se sou um teste Então me diz o que eu te fiz Pra te comportas assim Baby, me diz só se foi ilusão tudo o que vivemos E as promessas que fazíamos quando estava good Não sei, não sei o que está a acontecer Talvez alguém saiba o que fazer Se existe ou não alguma solução Vamos sentir os nossos corações Deixa, deixa como está Deixa, deixa, deixa como está Deixa, deixa como está Deixa, deixa, deixa como está Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Obrigado.